Eu vou falar pra vocês um pouquinho agora do feedback que eu recebi Gente, não aguentei ficar em casa Vim aqui na Sex Off e já achei um óculos Toda viagem eu tenho que levar um óculos, né? Mas achei isso que lindo, lindo Aqui tem algumas roupinhas também Vamos dar uma olhada Gente, acabei de tirar aqui no Whole Foods Aí eu vou montar uma saladinha pra comer com a mentir lá até agora E aqui, ó, é a parte da salada Aqui é a salada pura, tá vendo? Não tem molho, não tem nada Mas lá do outro lado, lá pra trás, tem umas saladas que já tem molho E aí eu não vou pegar Aqui podem ver, ó, aqui é tudo sem tempero nenhum Tudo puro E aí eu vou comer com a minha tilapinha Mas aí, ó, se vocês virem pra cá, vocês vão ver que já tem tempero, ó Essas aqui são temperadas Aí essas aqui eu não pego, né? Porque tá cheio de molho, cheio de óleo, cheio de tudo aqui Aí é só do outro lado Agora vamos dar uma voltinha aqui no Whole Foods Olha esse Spooner pra colocar no café Tentando levar pra casa pra usar quando tiver em off Coloca só 10ml no café Ele é zero açúcar, esse aqui é sabor coco Aí tem aqui O amêndoa com coco Bonilha Interessante Tem várias coisas legais aqui, gente Bom, pessoal, aqui está a tilapinha que eu trouxe na minha bolsa Para comer com a salada que eu peguei aqui agora No Whole Foods Bom, pessoal, cheguei Fui no Whole Foods Porque eu queria comprar a minha estévia, né? Que eu trouxe um pouquinho a estévia Eu até comprei a canela ontem no mercado que eu fui Mas eu gosto da canela Ceylon e só vende no Whole Foods E aí, onde eu fui, era Whole Foods Tinha sax off, tinha marcha Tudo um na frente do outro Tipo um bloco, assim Aí já aproveitei e comprei meu óculos Que eu... Eu sempre que venho, levo um óculos, né? Nem porque eu queria, porque nem estava pensando Mas aí eu chego, eu vejo uma sax off Que eu... Óculos Aí comprei algumas coisinhas no Whole Foods Passei na Burlington Que também era aqui em cima Aí comprei isso aqui para o Luke, né? Mãe, né? Tem que levar o brinquedo para o Fih Dona de casa, tem que comprar coisinha de casa Gente, vocês é assim também? Meia Porque olha o quente e meia que a gente compra aqui Dez dólares Dez dólares, olha o quente e meia Está levando para mim e para o Eric já Deixa eu ver o que mais Isso aqui para virar panqueca Não, é tipo... Mas é baratinho Dois dólares O que mais que eu comprei? Ah, isso aqui, ó De colocar o sol em cima do mesmo Porque o meu quebrou Está vendo? A pessoa, né? É isso Quinta refeição Com 100 gramas de tilapia Um pouquinho de arroz E aí usei aqui também Vou mostrar para vocês Meu blend de probióticos Da Atlético E Meu blend, né? O pool enzimático também E aí, gente Comprei uma salada Que já comi um pouquinho dela Bora fazer essa refeição Bom dia Hoje já é sexta-feira Eu estou gravando aqui na sequência Para vocês os vlogs e tudo Esses últimos dias, né? 100 gramas de arroz 60 gramas de tilapia Essa é minha segunda refeição A primeira foi a de sempre Dois ovos Três claras Aveia E agora A gente começa a entrar Com um pouquinho mais de carbo 100 de arroz 60 de tilapia E aí Tchau, tchau Tchau Bom pessoal, tô aqui, acabei de tomar um banho, tô com o cabelo molhado ainda Já fiz três refeições Agora foi tilápia e castanhas Aí depois tem tilápia e arroz Depois tilápia e arroz E talvez tenha uma refeição livre hoje ou não Eu acho que não vai ter Meu coach tá na dúvida se vai ter ou não Eu tô com 56.4kg agora E olha que engraçado Esse peso foi o peso que eu ganhei Em Olimpia Porém, o físico que eu ganhei em Olimpia Já não é mais o físico do padrão de hoje Porque Por exemplo, se eu subisse agora no palco Com as meninas que vão subir Eu estaria grande do lado delas Mas o peso que eu tô hoje O físico tudo É o mesmo peso do dia que eu ganhei em Olimpia O peso que eu tô agora Só que agora A gente vai ter que puxar um pouquinho mais Porque as meninas estão subindo bem secas Tipo, olhando as últimas competições A competição anterior foi Pittsburgh E elas já estavam menores E a maioria vai estar aqui também Que eu vou disputar E é isso Então, tô aqui sentada Colocar alguma coisa aqui na Netflix pra assistir Pratiquei pose Quando eu acordei Aí eu depois comi e pratiquei Aí depois eu vou comer mais uma Vou praticar de novo A barriga tá conversando aqui comigo Hoje tem tanning Então já tomei banho agora Porque eu vou secar o cabelo Que aí depois Agora esse foi o último banho Até a competição Porque já preparei a pele Depilei Esfoliei Depois tem Vou fazer a primeira mão de tanning Depois tem mirin dos atletas Depois tem tanning de novo E é isso Eu vou gravar daqui Vou gravar daqui pra vocês Gente, tô aqui na dúvida De qual usar Esse, esse ou esse Todos azul, né? Tem que ser azul Esse aqui na verdade Ele vai mais pra um verde Esse aqui tem um rosa Esse aqui é um azul mais escuro Bom pessoal Acabei de voltar do mirin Aqui do check-in Ah, encontrei a Ju Encontrei a Rafa Zen Só que nem gravei, gente A gente começa a conversar Que tem vezes que a gente Até esquece de gravar É... Peguei meu número Meu numerozinho 117 Meus biquínis estão aqui Eu coloquei lá, né? A caixinha no Instagram Pra vocês me ajudarem a escolher E eu já estava pensando Ir com esse daqui Que foi o mesmo que eu usei em Boston Só que eu tenho poucas fotos dele Eu não achei quase nenhuma foto de Boston Então eu estou pensando em usar ele de novo E ele é o que ganhou lá na caixinha Até agora, hein? Então provavelmente será aqui Aqui as joias, tudo Aplique de cabelo E a dieta hoje como ficou, né? Hoje teve 3 refeições aí De 100 gramas de arroz Então hoje no total Teve 300 gramas de arroz E agora na última Em vez de ser clara e abacate Vai ser salmão E abacate que eu vou até ligar ali No restaurante daqui a pouco Porque não chegou ainda É... E é isso E aí hoje é o mínimo de água Possível Amanhã ainda não sei Amanhã quando eu acordar Eu mando pro coach, né? A... Meu peso E aí ele fala Como vai ser uma dieta e tal E a gente vai subir Só uma hora no palco Lá pra uma hora Eu gosto de subir mais cedo Mas fazer o que, né? É... Fazer as refeições Programar Dá pra fazer tudo com calma Aí tem maquiagem Mais uma mão de tânico Daqui a pouco eu tenho Mais a segunda mão de tânico Eu fiz só uma Aí tem que esperar 4 horas Pra secar E eu vou lá Faço a próxima Hoje é só a base Amanhã é aquela mais escura Mesmo mais forte E... Abdomen... Tá... Tá sequinho Dia do show Primeira refeição do dia Arroz 100 gramas de arroz 3 ovos Meu número Que eu uso hoje E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Mas arroz eu vou usar o meu mesmo O meu arroz branquinho que eu fiz aqui Que eu tenho certeza que ele Tá sem nada O filé mignon aqui também Ela também não colocou óleo nem nada É porque o arroz eu tenho medo Porque às vezes eles fazem Junto com os outros, né? O filé mignon e o brócolis Eu sei que ela pode ter tirado Ter feito sem nada E aqui é morango E aqui é uma maciazinha Pronto, gente Troquei o arroz Porque o coach mandou eu usar o meu arroz Apesar que aquele arroz lá não tem óleo não Não tem nada Eles fizeram sem nada mesmo Só que também tinha que ser arroz branco, né? E o meu arroz tá mais gostoso Fiz o micro-ondas, mas tá mais gostoso Gente, como eu tava com vontade de comer uma comidinha assim Uma carninha Fiz o micro-ondas Bom, pessoal Tô aqui agora Sentada Aqui no backstage Já já vou começar a retocar aqui a pintura Fazer um retoque Os homens estão retocando Passando o olhinho e tal Os main bodybuilding E aí daqui a pouco Será os biquinis E aí eu vou retocar minha pintura Com a esponjinha mesmo aqui Na hora elas passam a esponjinha Porque são só alguns detalhes assim Pra retocar E aí passar o olhinho E subir no palco Para as finais Vamos lá Vou mostrar um pouquinho pra vocês E lá atrás é o palco Bom, pessoal O Eric não veio dessa vez Mas não estou aqui sozinha Vou mostrar aqui pra vocês Vim de Skate Factor De praxe, né? Tem que vir no Skate Factor Pós-competição Estou aqui com Rafa Dá um oi aqui Tim Panain A Ju tá ali também Muitas horas de amigos nossos também Que tá aqui E aí, Ju? Tá na dieta? A Ju não tá comendo, gente Olha isso aqui O meu carro tá meio Minha gordura tá controlada aqui Isso aqui tem um carbonara? Não? Não A proteína tá baixa O frango é escasso Não chega Ela não tá comendo Bom, pessoal Chegando aqui de novo no quarto É... Saí aqui com o pessoal Comi Mas eu vou falar pra vocês Um pouquinho agora Do feedback que eu recebi Fiquei aí Em segundo Por um pontinho Pedi o feedback ali Pros árbitros Assim que eu desci do palco Porque eu já falei pra vocês Assim que a gente desce Das finais Todos os árbitros já estão lá Pra dar o feedback pra gente E eu fiquei muito feliz Com o feedback Que eles falaram Que eu melhorei muito Assim, do Arnold pra cá Do Boston Foi que Nove semanas que eu tive Dois meses Dois meses aí De Boston pra cá Pra poder trabalhar E evoluir o que precisava É... E, gente É tempo, né? Então Eles falaram Isa É... Não é secar mais No total Você... É... Ombro Tudo Já tá Definição certa Volume De perna De glúteo Perfeito A única coisa que precisa É marcar mais Inserção de glúteo posterior É... Gente, foi por um pontinho Então Aí as pessoas falam Ah, mas é porque Você não secou Que precisava Gente O tanto que eu fiz Meu máximo Em toda preparação Só que Todo corpo Toda pessoa Tem um limite Então É... Eu fiz o máximo Que deu E o que eu fiz Respondeu agora Dessa forma A gente sabe Que o nosso esporte É tempo Então Não dá pra querer Também acelerar Todas as coisas Eu evoluí muito Nesses dois meses Pra cá Então Eu trabalhei Em cima disso Tudo Ainda tem Mais alguns shows Que eu vou fazer E depois Vou descansar Parar Pra trabalhar Pro Olímpia E aí sim Eu vou ter um bom Tempo Pra evoluir Ainda mais Mas fiquei muito feliz Já de saber Que tipo É um detalhe mínimo Agora Que eles Já falaram Que o resto Tanto de pose Porque Tem uma pose minha Que eles também Tavam querendo Que eu mudasse Algumas coisas E eles já estavam Falando isso Desde o ano passado Só que eu não É... Tava sempre tentando Acertar E dessa vez Acertei É... Que é detalhe mínimo Também Que é tipo Do ombro E agora deu certo Foi do jeito Que eles queriam E é isso gente Categoria biquíni É uma categoria Muito subjetiva É... No modo geral Eu realmente Fiquei muito feliz Com o físico Com a apresentação Cara Foi tipo Um pontinho Sabe Foi ali na trave E realmente Detalhes fazem a diferença Eu vou trabalhar Em cima desse detalhe Aí É... E... Ah Isa Mas é sempre isso É sempre A gente sabe Que o físico Ele precisa de tempo Então Eu melhorei Mas eu preciso Continuar trabalhando Para melhorar mais É... E... E isso Esporte é isso É trabalhar Evoluir de pouco em pouco Sem querer apressar Todas as coisas Eu sequei O que deu Para me secar Nessa preparação É... A gente puxou O máximo ali Hoje quando acordei Eu estava bem Depletado assim Porque a gente A gente puxou mesmo Para secar Só que tudo tem Um limite Então agora Continuando As preparações Tudo Vai ficando Cada vez melhor Vai dando Mais certo ainda A gente pegar O que deu certo Nessa preparação Tanto de treinos Para glúteos Sem enfatizar Tanto quadríceps Que foi o que a gente fez Para não aumentar O volume de quadríceps E tudo Manter isso Para as outras preparações Então ver tudo O que deu certo E continuar Para as próximas E é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado Curta o vídeo Se inscreva no canal E continue acompanhando Porque vai ter mais shows aí E vocês vão acompanhar tudo Bora E se inscreva no canal